Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas. Olha só o que chegou. Essas três caixas grandes aqui, ó, dos barbantes que eu estava esperando, tá? Aí eu vou estar abrindo aqui para vocês e vou colocar tudo aqui empilhado. Vou conferir primeiro para ver se veio tudo certinho. E depois eu vou mostrar para vocês cada cor que eu comprei, tá bom? Já vieram várias vezes entregar. O rapaz acabou de confirmar que veio umas... Mentira dele, né? Eu estou sabendo umas duas ou três vezes. Eles que veio oito vezes. Mas eu vou estar abrindo aqui, vou conferir e vou mostrar já para vocês qual foi a marca que eu comprei. Eu comprei direto da fábrica. Quem quiser o contato, depois eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Da fábrica que eu comprei. É um barbante que eu já usei já quando eu estava em São Paulo. Eu usava só ele. Que era o que eu achava, a marca que eu achava lá. No início eu achei um pouco diferente das outras marcas que eu usava e tudo mais. Mas depois, é... parece que eles foram melhorando, sabe? Aí eu comecei a gostar muito dessa marca. E quando eu cheguei aqui na Bahia eu senti falta de estar usando eles. Porque eu tinha algumas peças prontas com esse barbante. E as cores são muito bonitas. E o barbante é muito macio também. E aí eu entrei em contato com a fábrica. Consegui comprar, tá? Com o CNPJ. Eu acho que eles não vendem para CPF. Porque quando eu fiz o cadastro, eles pediram logo o meu CNPJ. Mas eu vou deixar o contato aí, o WhatsApp também. E vocês entrem em contato com eles, tá bom? Aí eu vou estar abrindo aqui a caixa. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, tá bom? Olha só, gente. Que coisa mais linda essas cores, ó. Eu estava aqui abrindo a caixa e não resisti. Vou mostrar para vocês ele aqui dentro da caixa. Olha só que cores lindas. Aqui está os de 2kg, ó. Que eu estou tirando. Melissa já está aqui mexendo, né? Mexendo nas coisas da mamãe. Está gostando? Está bonito? Aí aqui tem... Esse daqui é número 4. Eu peguei dois brancos. Número 4, tá? Eu vou continuar tirando aqui. Daqui a pouco eu volto mostrar para vocês. Então, gente. Coloquei os barbantes todos aqui, ó. E naquela prateleira e naquela ali. Para poder mostrar para vocês, tá bom? Porque estava ali no chão, só que estava atrapalhando. Como hoje já é outro dia, eu precisei colocar para cá. Para poder depois gravar para vocês. Então, eu tirei essa parte, deixei aqui no chão. E os outros já estão ali naquelas duas prateleiras, ó. Ali já são os barbantes que eu já tinha aqui, ó. Está vendo? Vou mostrar aqui para vocês como que está a prateleira. Ali da comprinha que eu já mostrei para vocês. Um Eco Brasil que eu peguei aqui em outra cidade, tá? E minhas sobrinhas que tem ali. Tem um boca azul ali ainda fechado. Olha lá. E daqui para baixo são os barbantes que eu comprei, tá? Ó, vocês já estão vendo aí. São todos números 6, tá? Menos aqueles dois brancos ali, ó. Todo o resto é número 6. Eu prefiro trabalhar com o número 6. Eu já trabalhei com o número 8. E de vez em quando ainda trabalho ainda. Mas eu não gosto não, porque ele... Ele dói muito a mão, tá? Então, eu vou começar aqui, gente. Mostrando para vocês. Dessa prateleira aqui, tá? As cores que eu comprei. Ó. A marca dele é da São Francisco. Barbante São Francisco. Tá vendo só? E aí eu peguei aqui, ó. Dois verde claros. Essa parte aqui. Desse rosa aqui, que é o rosa escuro, ó. Tá vendo? Ele tem um nome na frente, ó. O tex dele é 960, tá bom? Desse rosa escuro eu peguei 4, tá? Desse rosa escuro. Lembrando, gente, que são todos de 1 kg. Esses daqui, coloridos, são todos de 1 kg. Só o branco número 4, que ele é 1000 metros, ele dá 700 gramas. Aí, esse aqui, ó. É o rosa claro, tá? Eu peguei 3 desse rosa claro. Também é 1 kg. Aqui é o lilás. Eu peguei 3 lilás, ó. Tá vendo? 3 lilás. Aí, descendo aqui pra outra prateleira. Aquele ali é o laranja, tá? O preto. Peguei 2. 2 laranjas, 2 pretos. Então, gente, eu tirei aqui, ó. Tava errado, tá? Eu descendo aqui. Aqui tinha um preto aqui, aí eu tirei e coloquei ali junto com os outros, ó. Que eu peguei 3 pretos. Então, eu vou continuar aqui. 2 laranjas. 2 roxo, tá? Aqui é roxo esse e o de trás é roxo. Aí, abaixar aqui é melhor. Peguei 3 vermelhos, que tava até em falta. Aí, eu falei pra moça lá, pelo WhatsApp, pra ela providenciar pra mim. Ela conseguiu 3 vermelhos. Aí, eu peguei 4 vinhos. Não, 4 bordô. Esse aqui é o bordô. Ele é quase a mesma coisa do vinho, né? Eu já tinha comprado já o bordô e o vinho e a cor é semelhante. Não tem diferença quase nenhuma. Aí, descendo aqui pro chão, eu peguei 3 cinzas. Que eu quero fazer até um tapete pra mim. Pra minha sala. Eu quero fazer cinza e amarelo. Aí, eu peguei ali, ó. 3 pink. Esse tom de pink aqui é muito lindo, ó. As cores do Barbante São Francisco são muito bonitas. Aí, eu peguei aqui, ó. 3 verdes abacate. Né? O abacate. 4 amarelo forte. Deixa eu ver se é o amarelo forte. Deixa eu ver. O amarelo ouro. Esse aqui. 3 amarelo ouro. Peguei os 2 brancos, o número 4. Que ele é 1000 metros, mas só dá 700 gramas, tá? Aí, peguei 3 dessa cor aqui, ó. Que é o bege, tá? Peguei 3 desse. 3 pretos. 4 azul desse aqui. Olha só. É o azul turquesa. Peguei 4 dele. É... Eu não sei se eu já mostrei, mas eu peguei também 4 azul claro. 2 azul claros, tá? Esse azul, ele é um pouco diferente do que tá mostrando aí. Ó. Ele aqui pra mim tá com a cor diferente, tá? Essa cor que tá aparecendo pra vocês tá mais bonita do que a que... A que mostra aqui, mas ele é bonito também. Aí, eu peguei também, gente, 5 cones de 2 quilos, tá? Ó, o número 6 também. Aqui tem 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. No total dá 10 quilos só do cru, tá? 10 quilos de barbante cru. 10 quilos de barbante cru, tá? Aí, no total, gente, aqui tem 50... 58 quilos de barbantes, mais aqueles dois de 700 gramas, tá? Então, dá 59 quilos e 400 gramas de barbante. Então, a visão é essa aqui, ó. Aí, gente, eu comprei ele direto da fábrica, tá? Da São Francisco. Direto da fábrica São Francisco. Lá, eles vendem a partir de 1.200 reais com frete. E você compra na partir de 1.200, você não paga o frete, tá? Mas o valor mínimo é 1.200 reais. Acho que é esse valor, 1.200 reais. Mas aí, você... A partir desse valor de 1.200, aí você não paga o frete. Pelo menos aqui pra minha cidade, eu não paguei o frete, tá? Aí, eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Não é patrocínio, eu comprei aqui. Só que, como eu gosto muito dessa marca, e foi muito fácil de eu comprar também, claro, com o meu CNPJ, eu vou deixar o contato aqui, porque eu sei que algumas pessoas vão procurar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp de lá. E aí, você conversa direto com a moça e ela vai explicar direitinho. Manda o catálogo, gente, com as cores, tá? De 2kg, de 1kg, de 700m que tem lá também. Aí, tudo isso separadinho, tá? Eu gostei muito. O que demorou, gente, foi só a transportadora pra poder chegar aqui, que ela não tá achando o meu endereço. Mas foi rapidinho. Mesmo quando demora, chegou em um mês. Chegou os meus barbantes aqui, tá? Lembrando que eu moro na Bahia. E eu acho que a fábrica da São Francisco é no interior de São Paulo, tá? Então, é isso. Vou colocar aqui na prateleira, arrumar tudo direitinho aqui, ó. E aí, eu venho finalizar o vídeo mostrando pra vocês como que ficou aqui a minha prateleira, se deu pra encher, tá bom? Eu acho que eu vou deixar aquele restinho ali. Vou organizar numa prateleira só, naqueles que eu já tenho. E o resto eu vou tudo colocar os barbantes novos que eu comprei, tá bom? Então, gente, já arrumei tudo aqui na prateleira, ó. Ali atrás, eu coloquei todos de 2kg, tá? Tá lá no fundo. Aí, aqueles 4 ali que sobraram de 1kg, eu coloquei ali na frente. 2 pretos, 2 azuis. Aí, os outros azuis e os outros pretos estão aqui. Aí, aqui eu coloquei bege, o pink, o amarelo. Aí, aquelas sobras que eu tinha, ó, e esses dourados que eu comprei, que eles vieram, assim, sem embalagem, vieram só dentro de um saco normal. Eu quero até colocar eles dentro de um outro saquinho transparente pra guardar aqui, pra não pegar pó. Aí, eu deixei nessa prateleira aqui, ó, pra poder ficar fácil de eu pegar. E aqui embaixo, eu deixei mais barbantes do que eu comprei agora. Os brancos estão aqui. Cinza, bege, que é verde ou azul? Azul claro. Ali tem o boca azul, aquele que tava fechado. O eco Brasil, que ele é marrom, tá ali. Aí, o abacate. O verde claro, rosa escuro, rosa claro, lilás. Ali tem o bordô vermelho, mais um verde, abacate, roxo e laranja, tá? Então, essas foram as cores que eu comprei, tá? Aí, gente, quando vocês foram comprar lá, ela vai mandar, quando vocês fizerem o orçamento, ela vai mandar a tabela com as cores que estão disponíveis e os valores de cada um, tá bom? Eu não vou passar valores pra vocês aqui, porque como já tem mais de mês que eu comprei, possa ser que tenha atualizado e tudo mais, aí vocês entram em contato lá com ela pelo WhatsApp e pergunta certinho os valores, tudo direitinho, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou terminar aqui com essa visão. Aqui do outro lado tem a minha estante de pronta entrega, que eu quero encher elas ali até chegar naquelas tábuas, se Deus quiser. Se não conseguir também é porque eu tô vendendo, graças a Deus, né? Mas está desse jeito aqui, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.